Olá! Começa agora as principais notícias da Universidade de Guarulhos. Está no ar mais um UNG em ação. Nos dias 9 até o dia 12 de setembro, aconteceu a terceira semana de fotografia na unidade Guarulhos 100. O curso tecnológico de fotografia realizou no campus Guarulhos Centro a terceira semana de fotografia. O evento contou com a presença de diversos fotógrafos renomados como Elvio Romero, do Estadão, Alexandre Paulo, do Metronews e Newton Meldeiros, da revista Fotografe. O evento aconteceu do dia 9 até o dia 12 de setembro, com as palestras e exibição das artes. Os trabalhos dos fotógrafos foram exibidos no Prédio G, na unidade Guarulhos Centro. A Universidade de Guarulhos está entre as 90 melhores faculdades do país e a sétima melhor do estado de São Paulo. Confira! No dia 8 de setembro, o jornal Folha de São Paulo divulgou o ranking Universitado Folha, o RUF. A Universidade Guarulhos aparece entre as 90 melhores universidades do país e, em sétimo lugar, entre as melhores universidades particulares eminentes do estado de São Paulo, à frente de instituições de ensino como Aimbimorombi, São Judas, Uniban, Unicastelo e Brascubas. O Fórum Permanente de Educação divulga o seu calendário de atividades. As atividades terão início na segunda-feira, dia 15 de setembro, com a palestra Educação Científica – Mitos que ainda são ensinados. A palestra acontece no Amfiteatro C, da Unidade Guarulhos Centro, a partir das 18 horas. Não é necessária inscrição prévia. A programação completa do Fórum Permanente você encontra no site www.ung.br. Estão abertas as inscrições para a 22ª Copa Universitária. Veja como participar! O setor de esportes da Unge abre inscrições para a 22ª Copa Universitária, o Campeonato de Futsal Intercursos. As inscrições acontecem pelo site www.ung.br e formalizadas com 2 kg de alimentos não perecíveis por atleta inscrito. Podem participar da Copa alunos devidamente matriculados na graduação e pós-graduação, independente do semestre. Para mais informações, ligue 2464-2715 ou envie um e-mail para copauniv.gmail.com A Universidade de Guarulhos tem 19 cursos estrelados no Guia do Estudante 2015. O Guia do Estudante, publicado pela Editora Abril, divulgou a relação dos cursos de graduação da edição em 2015 e a Unge conquistou 58 estrelas nos cursos oferecidos. No total, são 19 cursos premiados, entre eles, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Odontologia e Engenharia, entre outros. A lista de cursos você confere pelo site www.ung.br O curso de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos seleciona trabalhos de alunos para a Semana Acadêmica. O curso de Fisioterapia da Unge realizará, entre os dias 13 a 17 de outubro, na Unidade Esguarulho Centro, a Semana de Fisioterapia. A semana contará com palestras, workshops e debates. Durante o evento, alunos de todos os semestres do curso poderão apresentar trabalhos sobre qualquer tema relacionado à fisioterapia e serão expostos em formato de pôster durante os dias da semana. Para participar, o aluno deve enviar um resumo do trabalho para o e-mail devieira.ung.br até o dia 22 de setembro. Para mais informações, acesse o site www.ung.br O curso de Direito da Unge realiza a 5ª Jornada Jurídica aqui na Unidade Guarulhos Centro. O curso de Direito receberá os advogados Asdrubal Franco e Evelyn Barreto na 5ª Jornada Jurídica 2014 para conduzir o tema Arbitragem, uma breve introdução. A 5ª Jornada Jurídica acontece no dia 19 de setembro no Anfiteatro UF da Unidade Guarulhos Centro, a partir das 7h30 da noite. Confira agora as melhores vagas de estágio oferecidas para a Universidade Guarulhos. As melhores vagas de estágio são Estágio em Gestão de Qualidade Bolsa Auxílio de R$ 1.200,00, mais benefícios Estágio em Engenharia Mecânica Bolsa Auxílio de R$ 1.000,00, mais benefícios Estágio em Odontologia Bolsa Auxílio de R$ 800,00, mais benefícios Essas e outras vagas você encontra pelo site centralcarreirastagios.ung.br O Ung Ação de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796 ou envie um e-mail para tv.ung.br Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube. Até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por QTers Obrigado.